Olá, nesse capítulo 17 do meu livro Direito das Famílias, eu venho tratar sobre violência doméstica, lei Maria da Penha e as medidas protetivas daí decorrentes. O potencial de agressividade humana, ele é humano, ou seja, é de homens, está em homens e mulheres, mas os homens, em decorrência das suas diferenças químicas, físicas e biológicas, eles acabam desaguando em uma violência, por isso a importância da lei, da lei Maria da Penha, ficou conhecida como lei Maria da Penha, que é a lei 11.340 de 2006, que é uma lei importante, um dos textos normativos mais avançados do mundo, que é copiado em vários lugares do mundo, é uma lei que pegou, todo mundo já viu falar da lei Maria da Penha, que não a conheça, mas é uma lei importante em que a única vítima pode ser a mulher. O polêmico que se tem nisso é se as pessoas trans, homens que se tornaram trans mulheres, elas estariam protegidas, não tenho dúvida disso, há várias decisões sobre isso, mas é uma lei muito importante e que inicialmente buscou-se questionar por que somente a vítima é a mulher, mas hoje isso já está pacificado, inclusive pelo STF, a lei Maria da Penha recebeu várias modificações e vem se aperfeiçoando cada vez mais. Mas a polêmica que eu quero trazer para vocês, porque aí na lei Maria da Penha nós temos uma conexão do direito de família e com o direito penal. Isso é um problema, é bom, mas é uma conexão. O direito penal faz várias conexões com o direito de família, aliás, como nós falamos, por exemplo, no direito do abandono material. Bom, mas a polêmica que eu quero trazer para vocês, nem é tanto a polêmica, mas é uma questão que é pouco explorada no direito de família e que deveria ser mais explorada no direito de família nessa conexão com o direito penal, que é a violência patrimonial, porque a violência doméstica não é só física, ela é psíquica, ela é em várias ordens de violência, mas eu quero destacar a violência patrimonial, que é aquela violência que afeta o patrimônio. Alguém que deixa de pagar a pensão ou que não atribui ou distribui os frutos do patrimônio comum do casal, isso tem sido usado muito e é uma boa medida de quando a partilha não acontece, porque um dos grandes problemas que nós temos no direito de família são os processos judiciais de partilha que duram uma eternidade. Uma das formas de fazer acelerar, ou nem que seja o que fazer um acordo, é invocando a Lei Maria da Penha nesse seu requisito, nesse seu recurso da violência patrimonial. Enfim, o que é a violência patrimonial? É aquela violência que se faz de um ao outro, e aí nesse caso, como é a Lei Maria da Penha, do homem e a mulher, historicamente é isso mesmo, são os homens que detêm maior parte do patrimônio, quando ele então não repassa os frutos, quando ele detém esse patrimônio que é comum do casal e deixa a mulher mais empobrecida nessa situação econômica que interfere. Então vejam só que interessante essa conexão do direito penal com o direito de família, pouco explorado e que nós deveríamos explorar mais. Confiram isso nesse capítulo 17, onde eu falo de violência patrimonial, Maria da Penha e medidas protetivas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti